Essa Miúda Onde ela chega, ela arrasa Gosta de festa, de se divertir Ela é safada com cara de santa E eu fiquei louquinho quando a vi E ela é top, 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 top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual E ela é top, 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 top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual Essa Miúda dá-me cabo da cabeça Apaixonei-me e não sei o que fazer Ela é fogo sempre que dança na pista Ela é uma loucura, faz toda a gente tremer Onde ela chega, ela arrasa Gosta de festa, de se divertir Ela é safada com cara de santa E eu fiquei louquinho quando a vi E ela é top, 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 top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual E ela é top, 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 top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual E ela é top, top, top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual E ela é top, 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 top Não dá para resistir, nunca vi nada igual E ela é top, 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 top Ela é uma deusa linda e sensual E ela é top, 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 top E ela é top, top, top E ela é top, top, top E ela é top, top, top Top, top, top